O MUTUM DE PENACHO Crax faciolata, ou mutum de penacho, como é popularmente conhecida, é uma espécie integrante da ordem dos galiformes, assim como as galinhas, os perus, pavões, jacuz e etc. Ainda que vulnerável à extinção, sua ocorrência geográfica vai do norte ao sudeste do Brasil, além da Bolívia, do Paraguai e de uma pequena parte do norte da Argentina. Caracteristicamente distintos, as fêmeas têm penas listradas e ventre de coloração acastanhada, enquanto os machos apresentam penas lisas e ventre branco. Nosso trabalho teve como objetivo analisar o comportamento de três indivíduos residentes no Parque Estadual Ecológico de São Carlos, Bentinho e Capitu, um casal cativo, e Gilbertinho, um macho de vida livre. Considerando que os animais encontravam-se em período reprodutivo, os comportamentos-alvo do estudo foram agrupados em três categorias. A categoria número 1 se refere aos comportamentos sociais e envolve a interação social generalizada entre os indivíduos, sendo composta pelos comportamentos de TIRT de cabeça SIM, TIRT de cabeça NÃO, e o ato de erguer o penacho. A categoria número 2, referente ao cortejo, engloba os comportamentos voltados ao acasalamento, entre eles a entrega de itens como folhas, flores ou gravetos, a vocalização grave contínua e a vocalização grave espaçada. A terceira e última categoria diz respeito aos comportamentos agonísticos, ou seja, aqueles que podem incluir situações de agressão direta ou indireta entre os animais, além de intimidações físicas ou por vocalização. Há também manifestações de defesa territorial, que se dão através dos comportamentos de bater asas, e de agressões tanto com as patas quanto com o bico. Todos estes comportamentos foram escolhidos pensando na seleção sexual, processo pelo qual ocorre a seleção natural numa disputa entre a específica por parceiros sexuais, ou seja, nesse caso, na escolha de Capitu entre um dos machos. Durante as observações, um episódio em particular foi o responsável por determinar todo o restante do estudo. Gilbertinho, o macho de vida livre, foi atacado. Uma provável tentativa de predação resultou na perda de algumas das penas de sua cauda. Este evento se tornou um divisor de águas na situação que se desenvolveu no Triângulo Amoroso dos Três Mutuns. Antes do ataque, Gilbertinho era tido como o macho dominante, pois cortejava Capitu mais frequentemente e esta demonstrava clara preferência por ele. Enquanto isso, ela nutriu uma relação hostil com Bentinho, que investia menos em cortejá-la. Os dados que ilustram este comportamento consistem no registro de 386 comportamentos de corte por parte de Gilbertinho e de Bentinho, apenas 165. Depois do ataque, Bentinho passou a dedicar-se mais no cortejo de Capitu, realizando também mais comportamentos sociais. Apesar de vocalizar pouco, foi o único a entregar itens à pretendente, com um significativo aumento da frequência entre os 34º e 37º dias, sendo o 35º dia o ápice deste comportamento, fatídico dia em que ocorreu a cópula entre o casal cativo. Na situação que se desenvolveu após estes eventos, a competição entre os machos se acirrou. Bentinho equilibrou a frequência de vocalizações, despertando a agressividade de Gilbertinho, que passou a tentar agredi-lo por entre as grades do recinto. Paralelamente, Capitu tornou-se menos interessado em Gilbertinho, que, apesar disso, continuava com os comportamentos de cortejo. Quanto ao comportamento parental do casal, uma particularidade foi observada. Houve maior investimento parental vindo de Bentinho que, ainda que não apresentasse qualquer destreza para a construção do ninho, dedicou-se mais a isso do que Capitu, contrapondo o que foi encontrado nos referenciais bibliográficos. Abertura 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 contato com outros indivíduos da espécie, assim como pela segurança da sobrevivência que o cativeiro proporciona, acentuando essa diferença no exercício das funções parentais.